E aí, gente, tudo bom? Tem tempo que eu não apareço aqui, né, pra falar com vocês. Aí o Zé falou pra eu vir aqui contar como é que foi o meu 2018 e também falar, né, qual é a diferença de passar o fim de ano aqui em Portugal e passar o fim de ano lá no Brasil, que são, assim, coisas bem diferentes. Bom, os meus últimos seis Réveillon foi, assim, bem conturbado, né, porque cinco deles eu passei com Cassandra, o demônio da minha ex-noiva, quem já viu os vídeos que eu gravei aqui, sabe como é a peça. E era assim, gente, parecia uma maldição da casa de House Hill. Já viu esse seriado na Netflix? Pois, era a mesma coisa, era uma maldição com Cassandra. Era assim, todo dia 30 eu e Cassandra brigava. Sabe aquelas brigas feias de jogar chinelo na parede? Pois era esse tipo de briga. Aí a gente brigava, terminava no dia 30 e fazia as pazes no dia 31 ali, por volta das 10 da noite. Por quê? Porque assim, gente, em Chiquichique não tem nada pra fazer. Aí chega no dia 31 de noite, todo mundo vai lá pra praça principal, né, com suas tacinhas de plástico e aí com seu champanhe, Cerezé, né. Mas o Cerezé, o povo lá abre, assim, meia-noite, né, é na hora da virada mesmo. Antes, aí, ali, o povo fica ali tomando ali um apitu, um acampare, os mais pobres tomando ali aquela cachaça cancerígena, né. Então, a gente já fica, assim, um pouco meio bêbado. E tem outra coisa também, é... O momento da virada em Chiquichique, gente, é um desgosto. Porque é três minutos, três minutos ali de barulho e fumaça, né. Aí os cachorros da cidade ficam tudo doido, latindo. Quer dizer, é meio chato passar uma virada dessa sem estar beijando na boca. Já tá todo mundo ali meio alto. Aí eu acabava vendo a Cassandra e a gente fazia as pazes arderas da noite, que é para não passar a parte da virada se beijando. Só mesmo tá no meio bêbado pra poder voltar com Cassandra. Acho que era por isso que eu voltava. Aí o meu último Réveillon lá em Chiquichique, né, que eu moro em Chiquichique, aí fica no interior da Bahia, pra quem não sabe. Meu último Réveillon lá, eu já não passei mais com Cassandra, porque eu já tinha cancelado o casamento com ela, já tinha terminado mesmo. Mas, é... E todo mundo já sabia que eu ia vir pra Portugal, já tava com a passagem comprada. Acho que foi manhã, porque lá em Chiquichique é assim, gente. Se manhã, manhã não consegue guardar segredo. Aí ela conta pra uma pessoa, pronto. A cidade toda já sabe. Então, como a cidade toda já sabia que eu ia embora pra cá, pra Portugal, em janeiro, quando eu fui pra Praça de Norte, todo mundo me cumprimentando. Parabéns, Welito, parabéns. Parecia até que era meu aniversário, né? Aí já uns outros falavam, rapaz, não vá não. O seu lugar é aqui com a gente. Aí digo, não, mas eu tenho que ir. Todo mundo se achando no direito de me dar conselho, de dizer o que é que eu devo ou não devo fazer. É como eu digo, cidade pequena e inferno grande. Então, parecia que eu tava sendo assim a atração principal daquele réveillon, porque tava todo mundo conversando comigo. Pronto. Aí chegou lá na hora da virada, né? Do tiroteio, como diz eu. Porque parece um tiroteio a virada lá. Aí, cumprimentando todo mundo, né? Todo mundo se conhece. Feliz ano novo, feliz ano novo. Aí, no meio dessa cumprimentação toda, quem me aparece? Cassandra. Aí, ela chega lá, se aproxima de mim e diz assim, Feliz aniversário, carniça. Sabe, me provocando. Véi, não sei se é porque eu já tava assim, meio alto também, que eu tomei ali uma e outra. Na verdade, ali já com raiva, aí eu disse assim pra ela, Que eu saiba, Cassandra, fui eu que te joguei pro Zerubu. Eu, rapaz, pra quê? Essa mulher me deu um tapa no pé dos ouvidos tão forte que todo mundo ficou olhando pra mim. Pense. Pense numa vergonha. Eu tentei ali me segurar, mas a lágrima até saiu. Rapaz, a minha vontade era de ter esganado Cassandra ali naquela hora. Aí, mas eu não disse nada. Falei, ok, sabe de uma coisa? Não vou nem procurar mais piada com essa daí, porque senão, barraqueira do jeito que é, aí eu peguei e saí. Quando foi em janeiro, eu cheguei aqui em Portugal e assim, achei tudo bonito, né? Tirei umas fotos num lugar bonito. Aí o povo de lá da cidade já começou a falar Ê, vai esquecer da gente, hein? Só tirando foto aí num lugar bonito. Mas é que é assim, gente. Aqui é praticamente tudo bonito, né? Você sai de casa, você vai no trabalho, você passa ali no centro histórico, as coisas é diferente. Às vezes não é nem assim tão bonito pra cá. Mas comparado com o Chique-Chique, é, né? Em Chique-Chique, por exemplo, você sai de casa, você não sabe se vai voltar aleijado, porque aqueles calçamentos, uns buracos no meio da rua, né? Você vai no centro histórico de Chique-Chique, é que você vai ver lá. Você vai ver aquela prefeitura que mais parece um motel de beira de estrada, daqueles que custa cinco reais a hora. Então, as coisas aqui são bonitas. Mas isso não quer dizer que quem se muda pra cá tá o tempo todo passeando, turistando. Não é. É que no dia a dia a gente vai vendo as coisas bonitas e vai postando, vai tirando as fotos. Eu costumo dizer que a gente aqui aparenta, né? Que tá na vida boa, na vida mansa. Mas, na verdade, quem tá vindo pra cá trabalha demais, não é? A gente que é imigrante, a gente tem que trabalhar dobrado, porque a gente tem que mostrar, né? Que a gente dá conta do serviço. Quando eu cheguei, eu ainda não tinha, não vim com visto, então teve todo um procedimento. Naquela época era difícil. Hoje já tá mais difícil ainda, já tá impossível, né? Mas, assim, então eu não tinha o título de residência. E aí eu trabalhava no que aparecia nos dois primeiros réveillons que eu passei aqui em Portugal, por exemplo. Eu passei esse vino de garçom num restaurante chique, muito chique, muito exclusivo, né? E era um restaurante, assim, que dava uma vista pra queima de fogos. Nossa, lindo, viu? A primeira vez foi muito emocionante. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Mas, assim, mas tirando essa parte da virada, eu tava lá se vindo como garçom, né? Completamente diferente dos meus últimos réveillons lá em Chique-Chique, porque lá todo mundo me conhecia. Eu acabei virando a atração principal na cidade depois do tapa no pé dos ouvidos que eu levei. Enquanto que aqui não, aqui você é meio invisível. Então, uma coisa que eu falo, se você tá vindo e tá vindo sozinho pra cá, saiba que os seus réveillons aqui tem um pouco, assim, de sentimento de solidão, né? Não é que seja ruim, ruim, mas tem, assim, um pouco de solidão, porque você não tá lá com os seus, com as suas famílias, com os seus amigos. A gente até faz amizade aqui, mas, assim, tá todo mundo correndo, né? Tá todo mundo, os imigrantes, os brasileiros, a maioria estão trabalhando. Então, é diferente, né? São experiências diferentes, mas é como diz aquele ditado, né? Em inglês, no pain, no gain, que é sem ganho, sem perca, né? É que o meu inglês é meio dojo, assim, mas é no pain, no gain. Mas pronto, então, as pessoas acham que a gente tá aqui vivendo só turistando. Não é a que o imigrante rala muito, a gente trabalha muito. Mas, mesmo assim, as pessoas diziam, ô raça, viu? O povo dizia, tu tá metido, velho, tu não conversa mais com a gente, não vem mais pro Brasil passar revenho com a gente. Aí, nesse ano, eu falei, não, já sei o que eu vou fazer. Escrevi um recado bem bonito e mandei lá no zap zap pra todo mundo, pra todos os meus contatos zap, eu mandei. Só que Cassandra também tá nos contatos do meu WhatsApp, menino, porque ela ficou atrás de manhinha o tempo todo pra manhã dar o meu número daqui. Aí, manhinha não aguentou mais e deu. Então, quando eu mandei as mensagens pra todo mundo, aí também foi pra ela, né? Aí, ela me ficou retada. Ficou retada quando recebeu a mensagem. Aí, ela me mandou uns áudios aqui no zap. Vou mostrar pra vocês. ela me esculhambando. Olha, mande um feliz ano novo decente, só pra mim, porque esse tipo de feliz ano novo que você manda pra todas as pessoas dos seus contatinhos, eu não admito, tá? Aí, depois, ela falou mais. Eu sei que esse WhatsApp é seu. Eu sei que você tá me ignorando. Só que eu quero que você me responda, porque eu tô precisando falar com você. Eu tô cansada de me humilhar. Aí, eu disse assim pra ela, vem cá, tu bebeu, foi. Porque o rádio, assim, totalmente sem sentido mandando pra mim, velho. Aí, ela respondeu. Bebe, não. Que eu escrevo pra você no ano novo, no Natal, no Réveillon, no São João, e você não responde. Ó, Cassandra, então, eu vou aproveitar o vídeo aqui e já te mandar um recado exclusivo. Véi, eu não lhe respondo primeiro, porque a gente já não tem muita cor pra falar. Segundo, aqui eu tô ralando, eu tô trabalhando. eu consegui me colocar agora no trabalho de mercado, entendeu? No, como é que se fala? No mercado de trabalho, é, porque demora da gente se colocar aqui, entendeu? A gente que tá chegando. então, uma das minhas últimas preocupações aqui é te responder no zap. Eu demoro de responder mesmo as pessoas no zap. E quando é com tu, então, não tem nem porquê ficar te respondendo, porque a gente não tem muita cor pra conversar. Eu já falei, né? Então, as pessoas acham que o porquê você tá aqui, você tá metido, e não é aqui. A gente tá em outro fuso. Essa coisa do fuso também é coisagente, né? É uma coisa que deixa a gente meio coisado com os horários pra mandar mensagem e tal, não responde. Aí, quando a gente consegue ter uma folga do trabalho, a gente vai viajar, que também ninguém é de fé, ou ainda mais aqui, dá pra conhecer realmente um monte de lugar bonito e é barato, né? Eu vou terminar desejando um feliz ano novo pra todo mundo. E pra aquelas pessoas que estão vindo pra cá agora em 2019, eu quero desejar um recomeço bom. No mais, gente, então, eu peço aí pra você curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever aí no canal do Z, por aí, né? Do Ziel. Comentar aqui qualquer coisa que você queira comentar, velho. Terminar o Renan Murutadono de cabeça, cobrar quem tá lhe devendo, não sei. Mas faça aí as coisas que você deve fazer pra que esse seu 2019 seja bom, né? Porque se a gente não fazer nada, aí é que realmente nada vai acontecer pra gente.